Para quem não viu nenhum vídeo aqui do canal, o meu nome é Eduardo Adnetti, eu sou médico, eu sou especialista em Psiquiatria e em Nutrologia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. O tópico, o tema que a gente vai abordar hoje é sobre o uso do jejum, ou melhor, dos jejuns na perda de peso. Já vou logo dizendo que não é para ninguém fazer nada, não é indicação de tratamento, enfim. E eu vou dar um exemplo que é um exemplo importante de um dos casos mais complexos no sentido de não se conseguir perder peso por necessidade. Não tinha nada a ver com estética, que era o caso desse paciente que eu já vou falar sobre ele. Então, quem se interessar, o tópico do vídeo de hoje é sobre isso, o uso dos jejuns na perda de peso. Então, é sobre isso que eu vou falar, eu vou explicar e você já vai entender. Esse paciente é um caso clínico para facilitar a sua compreensão. Era um paciente na faixa de 45 anos, já muito entristecido, literalmente entristecido, porque ele já tinha feito tudo o que era possível para a perda de peso e ele não conseguia. Ele não era uma pessoa depressiva, deprimida, pelo contrário, ele era bastante animado e veja aqui que importante o detalhe que eu vou dizer agora. Esse paciente, ele era um paciente que tinha muita determinação. E uma das tristezas dele, eu já vou explicar o quadro para você entender melhor, era que ele tinha já dado de si tudo no sentido de perder peso. E por que ele precisava perder peso? Porque, eu não vou entrar em detalhes para não identificar esse paciente, mas ele foi ganhando peso muito rápido, chegou a ficar com cerca de 40 quilos. Então, de 40 quilos acima do peso recomendável para ele, do peso desejado. Então, ele já tinha passado por médicos, por nutricionistas, que aliás é uma categoria muito importante, minhas recomendações, abraços aqui aos nutricionistas, é uma importante área da saúde, a nutrição. Então, ele não conseguiu. E o que estava acontecendo com ele? Ele chegou a chorar durante a consulta porque ele contou para mim as coisas que ele fazia antes, a perda de, o ganho de peso dele foi muito longo, perdão, o ganho de peso dele foi muito rápido, ele ganhou peso muito rápido, ele chegou a ter-se cerca de 40 quilos acima do peso, desenvolveu no modo muito rápido, não conseguia mais fazer, enfim, esporte, não vou dar o esporte aqui para dizer, para não dar pista para identificar, e ele quando estava contando para mim que ele não conseguia mais se abaixar para cortar as unhas do pé, foi quando ele começou a chorar, ele falou doutor, eu não era assim, eu não era assim. Ele estava muito frustrado, porque como eu já disse, isso é muito importante o que eu vou dizer agora, muito importante. Ele tinha muita determinação, mas, infelizmente, ele não foi bem orientado, eu não estou criticando aqui ninguém, mas não foi mesmo, por ninguém, até que chegou o ponto que ele já estava começando a desenvolver esporão do calcânio, quem tem esporão do calcânio sabe como isso incomoda, problema de coluna, ele já estava começando a elevar a pressão arterial dele. Então ele foi a um outro médico de outra especialidade que indicou uma cirurgia para redução do estômago, uma bariátrica para ele. Tem vídeo aqui no canal onde eu acho que tem um ou dois vídeos sobre o tópico bariátrica, eu vou deixar em algum momento passar, acho que no final do vídeo aqui nos cards. então ele chegou, na realidade, ao consultório para solicitar, o que é comum, que eu já faço há vários anos, uma avaliação psiquiátrica para saber se ele ia para o cirurgião saber e ele também se ele poderia se adaptar ao que ele teria que se adaptar em termos de estilo de vida, de alimentação, mas no fundo ele não queria fazer a cirurgia. É como alguém que diz assim, você quer ir lá para aquele lugar? A pessoa diz sim, quero! É claro que eu quero! Não! Ele não queria, de jeito nenhum. E como ele sabia que eu era também endotrólogo, ele pensou, veja que ele veio para pedir uma avaliação psiquiátrica para ser submetido a uma cirurgia para redução do estômago, uma bariátrica. E ele perguntou para mim, doutor, será que não tem nada que eu possa fazer mesmo sem ter que passar por essa cirurgia que eu não quero? Aí eu então lembrei de vários outros casos, não foram tantos assim, mas esse não foi o único caso, e que eu tive que utilizar uma técnica que inclui jejuns, eu já vou explicar isso aí, e de novo não é para ninguém fazer nada, pergunte ao seu médico, e que muita gente não consegue se submeter a esse tipo de tratamento, é esse tipo de dieta com jejum. É até comum muitas pessoas começarem por conta própria, dar tudo errado, a pessoa não sabe iniciar, não sabe o tempo correto de quanto deve durar, seja jejum periódico, ou jejum mais prolongado. E ele então foi bem orientado, e quando eu expliquei essa, expliquei detalhadamente para ele tudo como ia ser, fiz as investigações laboratoriais, tudo que era necessário, e ele então falou, doutor, eu topo. Aí eu falei uma coisa para ele assim, eu falei, olha, nós vamos começar, nós vamos começar, mas você tem que ter certeza de que você vai cumprir o que eu vou falar para você, as orientações médicas que eu vou te dar. Ele falou, doutor, eu vou cumprir, e cumpriu. Um paciente extremamente cooperativo, ele cumpriu tudinho. Ele era muito determinado, e felizmente esse final foi muito feliz, eu já vou falar. Eu desenvolvi, é importantíssimo também falar isso, eu desenvolvi uma excelente relação médico-paciente, nós tivemos longas conversas, no sentido de ele se abriu comigo, ele sentiu confiança em mim, e eu gostei da relação médico-paciente, porque era um paciente muito cooperativo, muito simpático, embora estivesse triste, e ele fez tudo certinho, e nós chegamos ao resultado, graças a Deus, almejá-lo. Então, vamos começar então a entrar no aspecto do jejum. Repetindo, há pessoas que conseguem fazer esse tipo de, se submeter a esse tipo de tratamento, quando bem orientadas, ou mesmo quando não são lá tão bem orientadas. Mas, verdade seja dita, a maioria não consegue, a maioria não tem a perseverança, ou não aguenta simplesmente, isso é de cada um, de fazer o que eu fiz com esse paciente. Como é que nós iniciamos depois das avaliações médicas, laboratoriais, tudo que foi necessário de eu pedir, de eu investigar, além da avaliação psiquiátrica, até para saber se ele ia poder fazer o tratamento como eu havia proposto, e nós fizemos o seguinte, depois de avaliar tudo, a nível laboratorial, a nível de alimentação dele, eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a retirar progressivamente tudo o que você come, aí eu comecei a orientar o que eu queria tirar primeiro, progressivamente, até nós chegarmos ao zero. Você vai ficar, você vai passar uns dias sem você comer nada. Depois, você vai começar, nós vamos começar a introduzir, não reintroduzir, algumas coisas foram reintrodução, mas reintroduzir uma dieta líquida, aí eu expliquei, é uma coisa um pouco complexa para eu explicar aqui, porque isso depende do gosto da pessoa, depende das preferências alimentares da pessoa, depende do estado nutricional da pessoa, se há necessidade de suplementação na maioria das vezes há, e ele então decidiu sim, e nós começamos. Então eu fui retirando progressivamente carboidratos, tudo dentro de uma técnica, sempre ele sob observação, me mantendo informado sobre cada etapa do tratamento, e isso durou cerca de, eu creio que algo em torno de seis a oito meses, eu acho que durou um pouquinho mais do que isso, eu realmente não me lembro, mas não demorou tanto assim não, não para ele perder os 40 quilos todos, mas quase tudo. E ele estava tão feliz quando ele começou a já ver os resultados, que é aí que ele se engajou mais ainda no tratamento. Então, os jejuns, no caso dele que é o tópico do vídeo, eles começaram com jejuns prolongados. Eu comecei com o jejum, depois que eu tirei tudo, com o jejum de 24 horas, ele fez direitinho o jejum de 24 horas, eu expliquei como ele deveria proceder nesse jejum de 24 horas, depois eu comecei a reintroduzir muito lentamente a alimentação dele, o que ele queria começar a comer durante uma semana, na segunda semana, na terceira semana. E isso na medida do tratamento, eu realmente não me lembro, é uma pena eu não ter esse prontuário aqui comigo dele em acesso, não tem como eu ter acesso a esse prontuário no momento aqui, porque eu saberia exatamente quanto tempo durou para dizer para você. Mas eu acredito que tenha sido, foi menos de um ano e mais de seis meses, pronto. Foi isso aí até que ele perdeu os quarenta quilos, ou quase tudo isso. Ele ficou muito satisfeito, ele não precisou ser submetido à cirurgia bariátrica, que ele não queria, ele não queria, ele havia tido essa indicação, eu já expliquei para o programa de saúde, e ele disse já, e isso acontece, que logo depois que ele começou a perder o maior volume de peso corporal, que ele estava já conseguindo cortar a unha que ele queria, e que a performance dele para andar, para subir escada, as dores de coluna diminuindo, enfim. Esse paciente durante um tempo, aí já deu acho que uns dois anos, eu o acompanhei e ele nunca retrocedeu. Aí lembro do que eu disse que é muito importante, ele tinha muita determinação, ele era um paciente determinado. Infelizmente, mesmo pessoas que são determinadas, elas por vezes, elas não conseguem, elas não suportam esse tipo de abordagem de tratamento. Mas, no caso dele, ele suportou, e o final foi um final feliz, graças a Deus. Então, isso é aqui uma introdução ao tópico, para saber que isso sim é viável, porque tem gente que faz a pergunta, é válido? Ou pode ser feito jejum para perda de peso? Sim, pode! Mas tem que ser bem orientado, porque não é uma coisa improvisada. Tem gente que até faz improvisado e dá certo, mas existem riscos. por exemplo, existem pessoas que estão obesas, ou ficando obesas, e não sabem, por exemplo, que já desenvolveram um quadro de hipotireoidismo, que leva a obesidade. Já não sabem, ainda não souberam, não foi detectado, ainda não foi dosado nada, não sabem que elas estão em plena atuação de um processo de resistência insulínica. que é uma doença, a resistência à insulina, que leva a pessoa a ganhar peso. Então, existem outras doenças também que a gente precisa investigar para saber o que é a causa. Antes de você começar isso, tem que saber se existe uma doença por trás, causando aquele ganho de peso, e no caso desse paciente especificamente, foi um ganho de peso rápido. Então, essa é uma das observações importantes. No caso da avaliação médica, eu sou nutrólogo, além de psiquiatra, ou psiquiatra além de nutrólogo, as duas coisas, é tudo tão casado na minha cabeça que tem gente perguntando, você é mais psiquiatra, mais nutrólogo. Não tem isso! Isso não existe! São mais de 30 anos de atividade médica, já casou de uma tal maneira na minha cabeça que é um café com leite, não separa mais uma coisa da outra. Então, depois que a parte médica é feita, eu particularmente, no meu caso, eu fiz. Mas os nutricionistas, por isso que eu digo aqui, eu falo dos nutricionistas, um grande abraço para todos os da categoria profissional da nutrição, eles também podem orientar bem. Tem nutricionistas excelentes que têm um grande, bom, amplo conhecimento sobre não só alimentação, mas também sobre suplementação. é muito melhor, na minha opinião, você fazer uma avaliação com um nutricionista, pedir orientações básicas, um nutricionista também que tenha experiência, não é? Do que alguns vídeos aí que você vê que, por favor, não é? Mas enfim, é isso aí, tem realmente muita coisa dita aí que eu não concordo de jeito nenhum, eu considero arriscado para o paciente, quer dizer, você fazer as coisas por conta própria quando se trata de saúde, principalmente, que isso é algo importante. Então, as perguntas ficam aí. Como sempre, deixe o seu comentário. uma coisa que eu queria falar, em breve, se Deus quiser, se Deus a se permitir, nós vamos estar começando a fazer lives aqui. Não tem previsão, mas em breve nós vamos fazer umas lives. Eu já estou aqui preparando aqui os equipamentos, tem que ter equipamentos um pouquinho mais, um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, para isso, próprios, para lives, que eu tenho mais esses equipamentos. Eu tenho três câmeras, eu acho que são para gravação de vídeos. Mas boto a câmera e vou falando, não tem nenhuma sofisticação, é tudo muito simples aqui. E a outra coisa coisa também é uma coisa que dentro da plataforma do YouTube está sendo mostrado, é que é uma desproporção entre a visualização do número de vídeos e os likes. Quer dizer, se você gosta, deixa o like, isso ajuda muito. Cada likezinho que você deixa, até deslike, ajuda também, porque isso entende, o YouTube, a plataforma, entende que há interação com o vídeo. E eu esforço um bocado para responder perguntas. Às vezes eu fico duas, três horas respondendo perguntas no canal. Aí a pessoa olha assim, não tem tantas perguntas respondidas debaixo de um vídeo, mas lembra que já está indo para 300 vídeos aqui no canal. Então são perguntas de 300 vídeos. Alguns têm comentários ativados porque são vídeos antigos. E, se possível, ativa esse sininho aí, ativa isso. Porque você se ativa, você recebe as enquetes e, obviamente, as notificações de outros vídeos também. Eu acho que é isso aí, é um assunto amplo. Podemos até voltar a ele, como eu já fiz em outros vídeos, nas playlists você vê. Você toca, vendo pelo celular, ali no meu nome que aparece, aparece comunidade, aparece as opções do canal, no meu nome, no meu rosto, ali você sabe fazer aí. Bom, então, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu vou terminar com um trecho da Bíblia, que é um trecho da Bíblia que eu aplico a minha vida sempre e sempre pretendo aplicar até o dia que o Senhor voltar. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, Ele diz assim, Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a vocês a quem essa pessoa é semelhante. Ela é semelhante a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha e vieram as tempestades, vieram os rios transbordando, as enchentes, vieram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha, sobre Ele, Cristo. Esse é o que ouve as minhas palavras e as pratica, diz o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas aquele ou aquela que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vos mostrarei, eu mostrarei a vocês aqui em é semelhante. É semelhante uma pessoa que edificou a sua casa sobre a areia e vieram os ventos, os tempestades, deram contra a casa, transbordaram os rios e a casa desabou sendo grande a sua ruína. Então estas palavras que eu acabo de citar, que não são minhas, são do Senhor Jesus Cristo, tem feito uma diferença absoluta na minha vida, que é a diferença entre você ouvir a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e você ouvir e não praticar, você ouvir e praticar, e ouvir e não praticar, a diferença é um abismo. Então, você ouvindo e praticando, pode ter certeza, você vai ter muitas vitórias na sua vida, aqui, nessa existência, e terá a vida eterna, o perdão dos seus pecados, você vai ter, enfim, tudo aquilo que está no Evangelho de promessa, que foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo com a sua morte e ressurreição para nós. Tudo que nós podemos ter nessa existência e na eternidade é graças ao sacrifício do Filho de Deus, que cumpriu a Lei de Moisés, obedeceu tudo, e o justo, ele sendo justo, nunca tendo cometido pecado, injustiça, erro algum, ele morreu em nosso lugar. O justo pelos injustos que somos nós. Pela fé vocês são salvos, pela graça, pela fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, abençoe a você, a sua família, a gente se vê em outra hora, com outro assunto, deixa aí os comentários, as perguntas, na medida do possível respondo, até outro dia, se Deus assim permitir. Um grande abraço para você, graça, fé e saúde para toda a sua família. Um abraço, tchau. Amém. 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 Amém.